E virou um grande dramalhão a situação da categoria até 77kg do UFC, pelo menos a parte de cima, o topo dela, porque não há absolutamente nenhum acordo. Há duas semanas o Combate.com noticiou que o UFC estava encaminhando a primeira defesa de cinturão do Kamaru Usman contra o Kobe Covington no dia 2 de novembro, UFC 244 no Madison Square Garden. Mas a situação retrocedeu, tentaram algumas alternativas e estão de novo na estaca zero. E o motivo como não poderia deixar de ser é o mais velho da história da humanidade, a grana. Aliás, está virando um problema crônico de negociação entre o Kobe Covington e seus empresários e o UFC. Pra quem não lembra, ele já foi bypassado uma vez, ele era o campeão interino, iria lutar com o Tyron Woodley, mas o Kamaru Usman passou na frente exatamente porque eles não chegaram no acordo. Segundo Ariel Helwani, repórter da ESPN, esse impasse voltou, pediu mais do que o UFC gostaria de pagar e aí passaram a considerar Jorge mais Vidal pro mesmo UFC 244 contra o Kamaru Usman. Só que o Covington veio a público dizer que a luta não foi casada até agora por causa do Usman. Num post no Twitter em que o Usman disse que quer lutar no dia 2 de novembro, o Covington retuitou por cima. Você não quer lutar e é por isso que eu te chamo de Mardy, que é o apelido do Usman no tempo de colegial, fake newsman. Segundo o próprio Ariel Helwani, o UFC ficou tão frustrado com as negociações com o Usman, com o Covington, ou até com os dois, que chegou a cogitar a criação de um cinturão interino que envolveria Leon Edwards e Jorge mais Vidal, os caras que tretaram lá nos bastidores do UFC Inglaterra, que o mais Vidal botou dois ou três golpes no rosto do inglês. Mas parece que essa conversa já melou e o próprio Leon Edwards se manifestou no Twitter, veja só. Só que mais Vidal peça a chave pra qualquer uma dessas equações saber exatamente quem é o melhor custo-benefício e quem vai lhe trazer o melhor pagamento, abre aspas. Ei, Nate, fodam-se esses perdedores. Vejo você no Madison Square Garden. O título de filha da mãe mais duro do mundo está em jogo. E foi aí que a gente viu a primeira concordância em toda essa história. Nate Diaz tweetou o seguinte, campeão, campeão, duplo campeão, hashtag o filho da mãe mais duro do jogo, hashtag Madison Square Garden. Ou seja, de novo, topando a luta com o Jorge mais Vidal, que foi o próprio Nate Diaz que pediu depois de vencer o Anthony Pett. Só que, de novo, há alguns dias, Dana White foi perguntado como estava a negociação pra fechar Nate Diaz e Jorge mais Vidal, que é uma luta muito popular, os fãs, principalmente os americanos, querem muito ver. Ele disse o seguinte, não tem nenhum avanço, vocês sabem como são as negociações com os irmãos Dias, e não me surpreenderia se o Nate ficasse três anos sem lutar de novo. Só que a treta não parou por aí. Kobe Covington, provavelmente bem irritado de estar sendo passado pra trás novamente, comentou o post do Jorge mais Vidal, que deveria ser seu amigo próximo, companheiro de treino na American Top Team, que ele diz, Fodam-se esses perdedores, vamos lutar, eu e você, Nate, da seguinte forma, abre aspas. Mas Vidal, eu sei que você é burro ou está desesperado, mas você escreveu errado. Não é título de filha da mãe mais duro do esporte, é título de maior participante do esporte, meu filho. Ele é fundamental e super necessário, assim como vencer lutas para chegar ao cinturão. Você deveria tentar um dos dois, seu saco de lixo. Então, de novo, não há nenhum acordo, parece que todas as partes estão insatisfeitas e as próximas 24, 48 horas podem decidir tudo. Então, não fiquem surpresos se apareceu uma coisa completamente impensada, como Nate Dias disputando o cinturão, Usman tendo o cinturão tomado, lançarem um interino com o Leon Edwards, pode dar qualquer coisa. De toda essa história, o que tem de concreto é que a combinação entre todas essas mais rentável é Nate Dias versus Jorge mais Vidal. É aí que o UFC vai atacar. Se não conseguirem casar Camaro Usman versus Kobe Covington para o evento de novembro, eles podem postergar. Mas se eles querem uma luta pesada para o Madison Square Garden, que é a meca dos esportes de combate, geralmente é um evento muito aguardado, provavelmente eles vão atacar nesses dois. O que desataria um nó também, porque se eles fossem fazer Usman versus Covington e Dias versus mais Vidal nesse mesmo card, o problema seria botar Dias versus mais Vidal de come event, sendo que é a luta que todo mundo quer ver mais, por cinco rounds, não por três. Então se eles conseguirem chegar a um acordo com o Nate Dias, que é sempre a parte mais difícil da negociação, eles poderiam fazer Dias versus mais Vidal como luta principal, valendo o cinturão interino por cinco rounds, e depois no próximo PPV fazer Usman versus Covington, e lá em 2020 unificar os cinturões. Leon Edwards encararia Tyron Woodley, que também já estava se desenhando, e todas as partes ficariam felizes. O problema é combinar com os russos, todo mundo acordar com isso, porque se você juntar essa galera toda dentro de um prédio, fecha e vira um hospício. Então eu passo a bola para vocês. A pergunta é, entre esses seis, Nate Dias, mais Vidal, Usman, Covington, Woodley e Leon Edwards, quais são os três casamentos preferidos do fã brasileiro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Nesse sábado tem UFC 242, e assim que acabar o evento, tem resenha sobre a luta principal, Habib Dormagomedov versus Dustin Poirier. Fechado? Conto com a audiência de vocês, um grande abraço e até a próxima.